Exatamente, Tioica, Carlos Roberto Silva e Ramalho, o Nesta Rua Silva! Já foi o gol do Bolozinho, o gol vai para o Fic, ele está, 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 ele vai tocando, começa a partir da bola, vai tocando pelo Jorge, Jorge vai chegar, pode fazer o lançamento para a área, pega aí, a bola sobrou para o Zerenguinho, Zerenguinho da 5ª, Atenção, entrou na área, acentuou, pega o goleiro, volta a bola, recupera a zaga aí, a bola vai para o Xene, Xene vai carregando aí pelo equipe do Ocacic, ele está, ele vai levar para o Xene, o Xene vai chegar aí para o Xeneguinho, Xeneguinho vai carregando, voltando aí de frente, a ausência de muitas partidas, vai carregando o Zerenguinho, tenta para a área, chegou o Tupida, chegou na bola, chega, sensacionalmente aí a zaga, tira o Tili Vim, é, Tili Vim, é o jogador aí da equipe do Ocacic de Itaió, tentando para frente, aí o Xene, quem passa o tempo aí, é o Fleck, ele toca a cabeça, ele toca sobrar para o Jean, Xene, o Xene, o Alemã, toca de lado, isto, soltou, tem alguém que tá ligado aí, vai levar para o Xene, o Chene, o Xene, o Xene, Xene, o Xene, o Xene, o Xene, vai ser cobrado aí a bola pelo Andréa, número 4 da equipe do Ocacic de Itaió, aí o Andréa vai com o levantamento para a frente, foi tirando as folhinhas, o ataque chega de cabeça, ele chegou, Xene, o Xene, vai subir, vai subir formaz o Ameida, toca de cabeça, vai dar a resposta para o Teslone, . . . Vem aí o cacique, vai chegar na frente, vai subir, chega a montanha, subiu, tirou de cabeça, vai chegando ali o Max número 2. Aí o Max pode fazer o levantamento para a frente, aí o Max passou, vai entrar a linha da área, chega o Max, o Dario combate aí, o time do Porto Rico, ele volta para o Moro e 4 André. O André vai entrar para o Rebendo, olha o final do Rebendo, vai chegar o Ordinado, chega aí o Porto Rico, vai chegar o Ordinado, chega aí o Porto Rico, vai chegar o Ordinado, chega aí o Porto Rico, vai dar o combate, lateral para o equipe do Porto Rico, cobra a aliança de Benfica. 3 minutos e jogado, 12 segundos, Fui Ica, e a bala está aí com o Zé Reguinho, Zé Reguinho vai ficar na frente, vai fazer o levantamento para a frente, vai chegar o Gui, vem da saca. A bala está com o Zé Reguinho, ele vai fazer a cobrança, volta até mais atrás, até onde está aí o Pepe, Pepe que hoje sai jogando a bola volta para o Zé Reguinho. O Vava vai carregando o dar para o batirinho de um milhão, o número 10, a bola chega, a bola chega, a bola chega, chega, atravessa, vem para a cena, o chão está no quadro do lado, o número 5, todo o grupo lá, o Valdinho, a bola está no Vavá, a bola aí, o Sardinho vai dar um currículo, enquanto vai se derrubar, o Vavá, vamos lá, é foda, vai ter um chão, é foda, o Vavá, 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 vamos lá, é falta perigosa contra a meta dele, defendida aí pelo goleirão GG, é o Vavá, o número 8, o Vavá, ele que vai correr para a volta, preparado também, o Vavá, chuta muito, ele que fez um belíssimo gol, é perigo contra aí a meta dele, defendida pelo goleirão GG, é perigo contra o Poço Rico, a torcida se silencia, atenção correu, o Vavá, atenção chuteu, o Vavá, 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 o 0 a 0 continua, a bola vem para o Zé Linguinho, Zé Linguinho toca de lado, a bola vai para o Daniel, número 14, vai ver você e o Daniel, vem trazendo, ele toca a remata, a casa querendo qualquer, a bola vai chegar aí, o waldim, que ela tem uma curtida, que fica brincando, a moto é falta, a falta é falta, a falta, a falta é falta, a falta é falta, ela vai correr para a bola, atenção você correu para o Jorge, aí o Jorge, O consumidor está bem posicionado, mas a equipe do Cacique está perigosa porque está pegando as bolas. Obrigada. Aplausos E aí Volta a bola, volta aí para o Dioniso. Dioniso carrega, tem um lado todo livre aqui. Vai chegando aqui o Daniel. Vai chegando o Daniel, tem o Márcio. Vai chegando o Márcio, toca de lado. E a bola vai para o número sete, começa aí. A corra, volta. Vai para a lado o Odinho. Esse torneio Odinho. Sendo a mesma coisa no cérebro do passeio. Aqui o Senhor Odinho que mais um jogador mais uma rede. Até nós por ali o Diego e também o Tec. Por vir o Odinho,� ai levantamento chegou. Chega aqui, o Jaisen, o Jaisen toca de lado, recebe a mão A bola volta para o Márcio O Patti toca de lado, tenta levar, vai chegando aí o Gegê Chega o Agnaldo, Agnaldo toca, toca aí para o Zé Niguinho Zé Niguinho vai chegar, chega aqui primeiro o Daniel Daniel carrega, olha a jogada, faz o levantamento, está pegando aí o Jorge Vai chegar o Jorge, pega o Jorge na bola, pegou a bola A pessoa o Jorge, pegou na frente, vindo, a pessoa o avanjou e chutou Muito bem, tentativa aí A bola sem perca, pela linha de lado, vem caro pegando o Patti Pode virar todo o jogo, tem 15 aqui, o Jair E também para os amiguinhos, o Jair Niguinho tem barco no meio, soca para a futura E também para o Jair Niguinho, no meio da linha, pessoal, agora vai para o Jorge O Jorge vem para levar, soca por dentro O Patti, pessoal em Moldura, tem que representar a sua bola E aí, pessoal do Jair Cotete Está preparado por ali O Jorge, Cida, vem o Daniel para bater essa foto É bom, não sei, não é baterinho aí Contra a meta defendida pelo Laércio A Laércio da equipe do Cacique de Itaia Atenção para o Jorge para a bola, chutou, atenção A cabeça é esse que é o Pedro . 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 aqui o Marcinho, Marcinho vai fazer a cobrança, Marcinho vai até mais atrás até onde está o número 8, Fava o Fava está com a bola, tenta a jogada tenta ir para esse americano, chega aí o Pepe Pepe forte a jogada, vai chegar por aí o Diego tenta aí o Marcinho, Marcinho vai tenta fazer o levantamento para o meio não tem ninguém no Brasil, mata no tempo aí o Venido, é foco, é foco fica ao campo muito forte é, está aí preparado aí o Waldinho para fazer a cobrança ele fez aquele gol muito bonito lá na cidade de Itaio, aí preparado o Waldinho vai, você não, perdeu uma bola, chocou o Tomarreal, foi tão bonito, o Tomarreal daí foi o Moreira de Itaio agora o jogador vem vem, 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 vem vem, 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 vem vir E aí E aí E aí E aí Música A bola está com o Aldinho, Aldinho tem que levar a gente assim e vai caminando, vai levando, passa pelo Agnaldo, Agnaldo toca na bola, vai chegar o senhor do Pedro, manda o Molaíra, vai chegar o senhor do Pedro, pode esperar né? 15 e 30 15 e 30 15 e 40 20 25 25 25 25 25 25 26 26 22 23 26 da um lado, Aletone vem trazendo, dá o traço, carrega, vai levando, Change lá no final do ponto subindo, tenta para frente, aí para o forte, sobe de cabeça aí a zaga, tira, já acionado para frente, vai subir aí, o Daniel toca de cabeça, a bola volta, volta aí para o Diego, volta para o Daniel, vai carregando, vem trazendo, volta aí para o Daniel, vai levando a bola, vem trazendo, volta aí para a frente, vai levando a bola, vem trazendo, vai levando a bola, vem trazendo, vai subindo, vai subindo o Alvim, com o traço, limpou, aí tocou, tocou no meio, segue o frente, a bola levanta para o Alvim, o Alvim não consegue, com o trem, aqui em volta, voltando para o Tupida, Tupida acionou, atenção, chegou a Daniel, muito bem, tenta aí, está à frente aí, a equipe do Cacique, chega aí, está chegando o número 10, é o Dionísio, o Dionísio tenta entrar na jogada, vai chegando ali o Alvim, chega a equipe do Porto Rico, rola a bola, volta aí para o Dionísio, o Dionísio vai carregando, chega a equipe do Porto Rico, rola a bola, voltou para o Zaneguinho, Zaneguinho, vai levando o choro, Zaneguinho, vai levando o choro, tem que levar o choro, vem com o Gigi, vamos, vamos! a bola vem para o alvim, dentro do Lombardo, que ele cortou a bola, foi, número dois, Márcio, Marcio, centralizado, a bola fica aí, a bola vai para o Jorge, Jorge vai crescer lá, o Alvim, a bola vem para o Alvim, ao Zaneguinho, vai para o Gilini, Quem pega a bola é o tachique, dá muito o aperto, tem que fechar um pouco mais, porque ele está jogando um pouco mais pecado, tem que para abrir a hora que ele tem essa bola, o tachique está aberto, ele está lá, o tachique está em um pouco de desâncias pela parte. Vem o Daniel, pode levantar para a área, vem o Daniel, pode levantar para a área, vem o Daniel, pode até mais atrás, vai para o estourinho em seguida, o estourinho está em cara, não pode pegar o jogador, está subindo para o Diego, está chegando o Diego, vai para o número 6, vai levantar para a área, está aí o Diego, faz levantamento para a área, homem de cabeça, equipe do tachique, desvindo a bola aí, tem que ficar na porta, o tachique começa a bola, sempre a bola, ele vai chegar na frente, o tachique vai chegar, o tachique vai chegar, o tachique vai chegar a bola, o tachique está no lado da área, o tachique está pegado para a frente, o tachique vem o tachique está, Tá cobrado a perigo aí, tá chegando o Chani, Chani que eu posso, pôs! Muito bem, quem vai bater agora na bola é o número 5 que é o Aldinho, o Aldinho preparado aí pra fazer a cobrança com o tiro do final. Tá chegando pra ali o Aldinho, a coisa faz o levantamento, subiu todo mundo, não subiu esse jeito, subiu aí a zaga, subiu na cabeça aí. Tchau, tchau! Aplausos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 1x0, tá aí. Não deu pra o GG chegar. Não teve defesa nenhuma. O GG não foi igual. Aplausos 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 Oh, Klebe! Mais purista, normalmente eles falam . 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 Opua, 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 . Mas não estava bem, está aí o Adelino, sempre que está à empresa a mais vida de aparecer o Atlético de Boxes snare com o Zaneguinho, Zaneguinho tentou para a Against, but asEt Reserve, desvantagem, tornando o Queen àCR, E o Altinho, o Altinho tenta fazer tocar o balão no chene, no chine da casa, no chão da casa do chene. Vem carregando aí o chene, toca o balão de olhinhos, vai chegar aí o seu Montanha. Chega na bala seu Montanha! Chegou tranquilamente aí lá. Vai chegando aí o chene. Não, 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 eu senti livre. A bolsa do bolo. Vai! Muito bem, e o pleito realmente não tem condições de encontro. E a caída em tempo aí o pleito, que a gente sabe, a maior dificuldade, saindo aí de ensaio. E a bola não tem nada na morte. Aí o pleito sentiu a perna, aí o peito. E o Rico Braga no vento, a bola usa o Daniel Paz, levanta dentro da linha de ataque. O Alvinho tem que fazer o levantamento, a bola vai chegar aí pro Palo Lima. E o Alvinho tem que entrar, ele vai dar a bola pro palmeiro. O Alex que tá parando! O Alvinho tem que fazer a bola... O Alvinho tem que fazer o levantamento. A bola vai chegar aí pro Palo Lima. O Aldinho tem que fazer o levantamento, a bola vai chegar aí pro Palo Lima. Ao meio do Jair, pega com ela, vai cara, o Regan do GG. Toca na bola, toca aí para o Daniel. O Daniel, vai cara, o Regan vai levar o Daniel, tá levindo do pouco direito, atravessa ali, entre o Bidinho e o Daniel, vem aqui a direita, vem aqui, vem agora, só tem pra frente, Jair, vai cara, o Regan tocorre para o Sardão, vai vir, vai do chute aí, a bola vai voltar... Viz aí, Jair. Olha, você já é, Jair. . 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 Atenção, vai para a cena com a planta de filho destinado para a equipe do Bolsar Rico, está aí o zato. Atenção, faz o levantamento, a bola deita, as penas. Ainda bateu mal aí, que chegou alguém. Faz o levantamento, procura para o Canha, vai para ele. E aí, o Cana também, a bolsa ele, o Cana Canha, está pegando a zaga de São Paulo. Sabe todo mundo que está chegando para aqui. É o Diniz, o Diniz tenta levar, tenta o caneguinho, pega na zaga. O Diniz, o pai, o João Batista. Atenção, a bola não bate o remate, chegou. Atenção, preparada a equipe do Bolsar Rico. Atenção, o Rio, para refletar também o Jorge. Atenção, chegou o Daniel, chutou. O senhor, precisava. O senhor. O senhor. O senhor. o 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